Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou super, super fã da boa comédia ao redor do mundo. Hoje vou reagir a Dilopes. Não faço ideia quem seja. Nunca vi comédia com este nome, com este senhor. Por isso hoje vou reagir a Dilopes Piadas com o pai do Afonso Padilha. Afonso Padilha conheço muito bem e gosto muito. Por isso vamos para o vídeo, vamos conhecer a Dilopes que foi uma sugestão dos inscritos do canal. Mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão com muitos mais comediantes de stand-up brasileiros. É assim, tenho-me sugerido muitas vezes o Whindersson Nunes, o Advogado Paloma e o Nexo Josias e essas coisas por aí vai. Só que é assim, a Comedy Center e o Whindersson Nunes muitas das vezes bloqueiam os vídeos para não podermos usar mesmo em reatos o material deles. Por isso eu não faço muito Igor ou Whindersson porque muitas das vezes os meus vídeos são bloqueados. Eu faço, quando faço o upload para o YouTube, os vídeos simplesmente são bloqueados para toda a gente. Ninguém pode ver. Por isso eu vou tentando selecionar vídeos e quando conseguir eu coloco-os aqui com o Whindersson, com o Igor e com muitos outros. Mas, infelizmente, nem todos eu consigo aqui com o cara. Então vamos para o vídeo de Dilopes, piadas com o pai do Afonso Padilha. Um, porque eu vou fazer uma segunda parte deste vídeo porque este vídeo é muito longo. Então vamos para o vídeo, camaradas, malta, galera. Muita gente fica brava com as piadas que eu faço. Quando eu digo muita, é muita mesmo, assim. E eu não me incomodo com ninguém ficar puto comigo. Ninguém. Mas ultimamente, na última agora eu fiquei chateado porque é uma pessoa que eu gosto muito, eu amo muito, que é a minha tia, a dona mãe do Afonso. Ela ficou puta comigo porque aparentemente ela não gosta que fala que o Afonso é carente de pai. Ela ficou... Não, mas ela... Mas, enfim, talvez eu não precisava ter ficado comentando isso durante o almoço na churrascaria meia hora, mas... Eu ficava falando, ah, Afonso não pode ver ninguém na rua que já abraça. Ela falava, ah, você podia ser meu pai, cara. E cada vez que eu ia falando isso, a véia dela ia assaltando, assim, a véia dela putona comigo, assim. Até a hora que eu falei, porra, e o mais engraçado disso tudo, Afonso, que eu acho que eu sei que o seu pai nem fuma, né, tipo, foi comprar o cigarro e nem fuma. Nossa senhora! Nessa hora a véia ficou, porra, fala, para de falar do Afonso! Para, cala a boca, cala a boca! Meus filhos estão todos criados, vem falar no meus filhos não, porra! Aí eu falei, tia, brincadeira, cara, eu tô zoando com a senhora. Não, vem falar no meus filhos não, arrependa meus filhos. Eu que fui pai e mãe dele. Eu falei, sim, a senhora foi pai porque o pai sumiu. Aí precisava de brincadeira. Não aguentei. Aí teve um momento, eu falei, tia, a senhora sabe que é só brincadeira, porque eu gosto muito de vocês, inclusive eu sei que o Afonso é seu filho preferido. Não é mais de preferido não, é tudo igual, porra, tá tudo criado igual, não tem essa de preferido não. Eu falei, é preferido sim, tia. Não precisa ser nenhum gênio para saber que o Afonso é o preferido entre os três. Não precisa ser nenhum JP para saber que o Afonso é o preferido entre os três. Porque é só a gente analisar com calma. Um é um maconheiro, outro é um vagabundo, o outro te deu uma casa na praia. Você tá dizendo? Se ele não for o preferido, eu tô puto agora com a senhora. Qual a diferença entre o Rexona e o pai do Afonso? É que o Rexona não te abandona. Muito obrigado. E por último, esse que o Brasil ama, esse apelo, vai... Todo mundo vai... Malta, eu não conhecia Dilopes, nem sabia quem era, e muito menos, mas tinha visto o Afonso Padilha, e mais eu acompanho o choro do Afonso Padilha. A Rexona não te abandona. E é assim, é muito, muito bom. Já vi que é muito bom o ambiente deste comediante. Vamos continuar a ver o vídeo, vamos ver se ele nos faz rir muito, muito mais. É isso aqui, ó, que é o apelido do pai do Afonso. Apelido do pai do Afonso, Schumacher. Você torce pra ele voltar, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Teve uma outra também, o cara mandou assim, carta de arrependimento. Me arrependo de não ter acreditado. Às vezes a gente não bota fé em algo e a vida mostra que estávamos errado. E não deveríamos ter desistido, só porque não aparentava ter um grande futuro. Assinado, João Carlos Padilha, pai do Afonso. Toda criança tem um amigo imaginário. O Afonso chamava de pai. Caralho, essa não teve nem preparação. Promessa agora, Afonso, pra você, Afonso. Sério, eu parei de fazer as piadas com o pai do Afonso, foi legal no começo, mas não tem mais... Parei, não, parei, promessa. E promessa é dívida. Tá, não sou bom em cumprir promessa. É muito bom. Pra gente terminar, eu vou falar só mais uma do pai do Afonso. O pai do Afonso é o bumerangue com defeito. Ele vai... Já que vocês estão no clima, o pai do Afonso é tipo... Tipo carvão. Tá queimado e só aparece pro churrasco. Essa é a verdade. Eu conheço muito esse idiota. Não pedi ele aí. Como é o nome do seu pai? É, não lembro. Sacanagem, João Carlos Padilha. João... JC. É? Olha, o JC. Só que esse não voltou depois de três dias, né? Enfim. Vocês entenderam, era Jesus Cristo. Aí, ele não voltou, que nem caralho, cara. Muito obrigado por essa. Ótimo. Pera aí, Jesus também foi comprar cigarro? Talvez tem mais umas duas aqui. Talvez tem mais umas duas aqui. Mas você... Mas você... Fala, Bruno. Eu tô com ataque de rir. Sabe qual que é a diferença entre o pai do Afonso e o cara do Uber? É que o cara do Uber fala com o Afonso. Olha, cinco estrelas para essa piada, hein? Malta, galera. Isto é demais. É bom esta boa disposição. É muito bom tê-los aqui connosco. Se inscrevam-se no canal. Estes são demais. É assim. Eu não consigo parar de rir. Não sei qual é a vossa opinião. Muita gente diz... Ah, eu não gosto do Afonso. Eu não gosto deste. Eu não gosto daquele. É assim. Eu tenho algumas preferências. Mas este senhor, o Dilopes, não sei se é mesmo da família do Afonso Padilha. Mas que ela é muito. Está a me esperar todo. Então vamos continuar. Espero que quando eu fizer a segunda parte, deve ser para amanhã, que eles não acabem comigo. Bom, galera. Inscrevam-se no canal. Deixem comentário. E deixem o seu like. É muito bom. Fortalece. Faz crescer o ego e faz crescer o seu canal. É muito bom. Obrigado. João Carlos Padilha, né? João Carlos Padilha. Sabe qual a semelhança entre o João Carlos Padilha e o João de Deus? É que um dos dois conhece o Afonso. E por último, para a gente finalizar e encerrar esse ciclo aqui. Vou até largar esse celular. Não quero mais fazer essas piadas. Para mim, deu. O pai do Afonso é tipo mundial do Palmeiras. Ele diz que existe, mas ninguém consegue provar. Para finalizar uma lembrança aqui, eu vi uma notícia interessante que eu acho legal falar. Vou até ler a notícia aqui. Calma aí. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Que foi comprovado por cientistas que cachorro tem boa lembrança. Está aqui, ó. A notícia é assim. Se você colocar o teu cachorro dentro do carro, andar com ele 50 quilômetros com ele, abandonar o cachorro, ele consegue voltar para a casa dele e ele lembra todo o caminho para voltar. Diferente do pai do Afonso. Só pegar o gancho dele, que ele falou que tinha uma criança lá no chá. O Lord não foi sozinho, foi com os pais até, porque que tipo de pai iria abandonar uma criança, né? Só para não deixar em branco. Aí tem uns caras que dão vacilo de cabacice, né? Tipo latino. Gravou um vídeo chorando por causa do macaco dele. Lembra disso aí? Aí tem até aqui o texto que ele falou. Que é Twelves o nome do macaco dele. Ia falar que é um nome terrível, mas o cara chama latino. Então o Twelves até que vai... Aí falou, quem tem bicho de estimação, sabe a dor que eu estou passando. Ele é meu filho. Então agora a gente já sabe porque ele fugiu. Falou, o latino de pai, nem prefiro o pai do Afonso. Tá louco? O macaco falou para o latino, vou comprar cigarro e já... Outro latino. É muito bom. O cigarro nunca para, né? Não, não dá para acreditar. Ele é um bebida, um tijão que só fica falando. A Luciana Jimenez, eu vi uma entrevista lá, que ela perguntava os bagulhos para ele e falava... Ó, pai... E aí, mas você voltou então? O que você vai fazer pela humanidade? Ele, ó, pai... Só fala isso. Isso aí não é o Henrique Cristo, não é Cristo. É o Afonso que fica falando... Ó, pai... É muito, muito bom, né? Se ele é Cristo, então no dia que ele foi crucificado, ele falou... Ó, pai... Por que me abandonaste? Jesus... O Deus ia falar, porque eu fui comprar cigarro. Já... É que eu estou bêbado, caralho. Caralho, é a solução dos meus problemas, cara. Eu posso... Quer ver? Eu vou falar outra coisa também. Sabe qual é a diferença? Entre o lixeiro e o pai do Afonso? É que quando o lixeiro vai embora, leva o lixo junto. Foi mal, é que eu estou bêbado. Foi mal, foi mal. Foi mal. Falar uma coisa pra vocês, eu nunca mais, promesso agora, eu nunca mais vou fazer piada com o pai do Afonso, tá? É uma promessa. Parei, acabou. Nunca mais. Mas se eu fosse fazer... Eu ia pegar meu celular e falar... Tem umas piadas aqui sobre o pai do Afonso. É, eu ia chegar pra vocês e falarem... O Afonso, quando ia na igreja, sempre chorava na hora do pai nosso. Se o pai do Afonso fosse uma doença, seria a poliomielite. Que desde os anos 90, ninguém sabe onde está. Não, isso, poderia ficar até amanhã fazendo as suas piadas. Toda mensagem que o Afonso manda pro pai dele parece uma cantada, tá ligado? Porque ele sempre começa aí, aí, sumido. Mas, de verdade, como estamos chegando no final da fila de piadas, eu vou falar isso. Eu fiquei zoando muito, Afonso, o silêncio do pai dele. Meio que tá todo mundo fazendo piada com isso. Às vezes eu me incomodo, assim. Por dentro, mas passa rápido. Mas, enfim, eu... Falar um bagulho aqui, ele fez uma homenagem bonita pro pai dele. Eu queria que ele mostrasse pra vocês. Ele fez uma tattoo em homenagem ao pai dele, senhoras e senhores. Tem uma tatuagem, mostra aí a tatuagem pra galera. O que eu achei interessante dessa sua história é que você falou que a produtora não aguentava ficar perto de você e foi fumar. Quem é a sua produtora? O seu pai? Manda no WhatsApp que eu vou usar essa. Tá bom. Eu vou te devolver essa piada. Não, porque ele fica falando que é de quebrada, eu sou da quebrada, eu sou de quebrada. Não é porra nenhuma. O cara mora aqui na Paulista, cara. É verdade. Faz tanto tempo que ele não pisa em Taboão da Serra, que o apelido dele lá é Pai do Afonso. Amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado tanto como eu. Eu já chorei a rir. É muito bom. De Lopes. De Lopes. Eu não o conhecia, não fazia ideia. Obrigado por me terem sugerido. Eu não sei se ele faz parte dos quatro amigos. Não sei do que é que ele faz parte. Porque ele tem muita piada. Pelo menos aqui com... A tirar sarro do Afonso Padilha. Há sempre que é do pai. É muito bom. É brutal. Espero que gostem do vídeo. Inscrevam-se no canal. Porque este canal é seu, não é meu. É seu. Você dá a sua sugestão. Eu reajo. Ainda me estou a rir. Porque é assim. É muito, muito bom. Inscreva-se no canal. Deixe a sua sugestão. Deixe o seu like. Ajuda muito. Ajuda a fazer crescer esta família. Que somos todos nós. Este canal é nosso. É vosso. É nosso. É vosso. É como queiram. Eu estou aqui deste lado. Estou em Portugal. Mas estou convosco aí no Brasil. E atenção. Até amanhã. Para mais um vídeo. Talvez a segunda parte deste. Bye. Ha, 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 ha.